Objetos D. A, A, Z. Vamos conhecer o alfabeto dos objetos? A, alicate, alicate. B, boneca, boneca. C, caneca. Caneca. D, dado. Dado. E, escada. Escada. F, fivela. Fivela. G, gafeta. Gafeta. H, hélice. Hélice. I, ima. Ima. J, janela. J, janela. K, combi. Combi. L, laço. L, laço. M, mala. M, mala. N, novelo. Novelo. O, óculos. Óculos. P, panela. P, panela. P, panela. Q, quadro. Q, quadro. R, roleta. R, roleta. S, sapato. S, sapato. Sapato. T, telefone. 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 U, uniforme. U, uniforme. Uniforme. V, citrus. VASO W WEBCAM WEBCAM X XÍCARA XÍCARA Y IEM IEM ZE ZIPER 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 ZIPER